Sabe por quê? Eu tô livre, leve e solta. Ah, não. Você é um lixo, não. Você deve ir lá e se matar. Eu tô aqui, ó. Livre, leve e solta. Gordo, horrorosa, sem vergonha, pagabundo. Bom dia, pessoal. Olha essa frase. Acuse os adversários do que você faz. Chame-os do que você é. Neste final de semana, viralizou em todo o Brasil um vídeo onde uma de nossas colaboradoras vestindo o nosso uniforme foi brutalmente atacada verbalmente e fisicamente num ônibus no estado de São Paulo. Trata-se de uma militonta militonta do PT. Ex-candidata, ex-candidata ex-candidata Adriana Menezes, a vereadora da cidade de Jundiaí no estado de São Paulo. Isto é discriminação. Isso é intolerância. E sempre falo com esse pessoal, né, tudo que eles pregam, eles não fazem. E tudo que eles fazem não pode ser mostrado. Mas, quando falta argumento, sobra violência. Eu vou mostrar no vídeo completo aí, ela partiu para cima da nossa colaboradora, verbalmente, começou a bater na nossa colaboradora e se não fosse uma pessoa que estava no meio, ela talvez teria graves consequências. aí eu pergunto para você, que está me vendo agora, se fosse a sua filha saindo de casa numa sexta-feira santa para trabalhar e fosse atacada assim na rua ou dentro do ônibus, como é que você se sentiria? E essa pessoa, Adriana, que é do PT, Partido dos Trabalhadores, falando, você trabalhando, eu não preciso trabalhar, você precisa trabalhar, quer dizer, eles não defendem os trabalhadores, ficam rindo da cara de quem trabalha, eu tenho certeza de quem trabalha na van, tenho orgulho de vestir o verde e amarelo, tenho orgulho dessa frase, o Brasil que queremos só depende de nós e tenho a certeza de que foi trabalhar, como todos eles falam, eu prefiro trabalhar no domingo do que procurar um emprego na segunda-feira. Veja o vídeo e isto não vai ficar impune, já estamos pegando toda a nossa força de advogados e vamos procurar na justiça a reparação moral e civil do que aconteceu com nossa colaboradora. E voltamos durante o dia com mais informação a respeito desse crime que realmente abalou e disseminou-se pelas redes sociais. Veja aqui e me conta aqui nos comentários o que você acha desse crime cometido por uma militonta do PT. Aliás, você imagina que esse povo quer voltar ao poder. Eles só aceitam o pensamento deles e o que eles falam. se por acaso você pensa diferente, jogam pedra em você, atiram em você, agridem você verbalmente ou fisicamente ou esfaqueiam você. Não é mesmo? Beijo vivo. Obrigado. Gente, a saga novamente da mulher está vindo comigo em casa de uniforme. Pode ir, pode me deixar aqui que ela tem que ouvir. Gente que tem mentalidade tapada, gente burra da mentalidade tapada tem que ouvir. Eu não tenho vergonha, querida, eu dou a escala para qualquer um sabe que eu não devo nada para ninguém. Eu não devo para esse velho horroroso da van que você, entendeu? Você deve porque você está lá se matando, se camelando lá para ele. Eu não devo não, tá bom? Você deve, eu não devo. Você deve ir lá e se matar agora em pleno e feriado. Eu estou aqui, livre e leve e solta, graças ao meu bom Deus e a minha mentalidade que não é tapada igual a sua. Entendeu? Sabe por que? Eu estou livre e leve e solta. Olha, tá? tá? Olha, olha isso aí, Tá? Tira esse, é lixo. Eu vou te deixar falar minha menina, eu vou te deixar minha mão pro lixo. Você é um lixo, não, da sociedade. É por causa de você que tem um maçomado por causa de você burra e tem um maçomado dominando. É por causa de você burra ou se você está em cima do ano, é por causa de uma burra que nem você, que acha e que não é porra nenhuma, é apenas uma burra. É uma burra da sociedade, uma trouxa. Você entendeu? É uma trouxa da sociedade. Você está entendendo? É uma burra. com celulazinho de 70, que tem porra, não tem merda no cu pra cagar. Não tem merda que vai nascer aqui nesse saco e vai morrer aqui. Nascer aqui e vai morrer aqui. Essa trouxa, essa burra. Você está entendendo? só tem aparência essa porra só tem aparência da mentalidade vazia e tapada. A mente dela é de burro, burra. Burra, deixa você ser burra trouxa. Deixa você ser trouxa, burra. Vai estudar. Você não vai ficar aqui, não. Você não vai ficar no meu ouvido, não. O que é que faz é deve. Eu quero. Quando você é burro. 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 Você é burro. Não tem medo de ninguém. Tem medo desse lixo que essa burra colocou no poder. Gente burra como ela colocou no poder. Eu não tenho medo do lixo do Bolsonaro que burro como ela com a mentalidade e tratada como ela colocou no poder. Você é uma burra. Sabe quem é burra da mentalidade tapada? É burra. Ela não tem negócio de levar ela tudo assim. Vai, filha da burra. Vai fazer voar. Vai, gente. É o fácil daí. A gente chama a polícia, a gente renova com a polícia. E aí? A gente chama a polícia, renova com a polícia. Horrorosa, gorda, horrorosa, ridícula. Vai lá. Camelão, toco, gorda, horrorosa, ridícula. Vai lá. Moça. Perder um toco de caloria lá. Calma, moça. Vai. Vai. Sem vergonha, vagabundo. Moça, calma, moça. Cara, anda brilhando, sério. A senhora está brigando com uma mulher. Ela não é a dona da loja. Vai reclamar com o dono. Você está falando merda com a menina que não tem nada a ver. Você está falando merda com a menina que não tem nada a ver. Ela é funcionária. Ela tem que comprar comida para casa dela. Ah, vai. Vai dormir. A menina não tem nada a ver. É, ele está aí. Mas ele não está chorando que nem eu sei aí. Vai. Brigando com o funcionário. O que a funcionária tem a ver aí? Fala, fala. Você está passando vergonha, filha. Você está passando vergonha. Corre vergonha. É. Vergonha, filha, filha. Mãe, você está passando vergonha. Está passando vergonha. A gente vai falar mais que vem da flor. Ah, eu falei que a gente vai pedir dela pra ser. Entendeu? A gente vai falar mais que vem da flor. A gente leva para gravar. Mas gravar eu não sei, meu irmão. Não vai falar isso. Vai falar isso para ele, não vai funcionar. Eu não sei. Tá bom, fale isso pra ele, não pra funcionar. O que o funcionário tem a ver? Você tá privilegiando com a menina sua? Deixa ela agora. Ah, é, né? Sou eu que tô chimendo uma funcionária só porque eu não gosto do guardavel. É, sou eu mesmo. Retardada. Retardada você. Retardada é a sua parente. Essa é a gente que é a sua raiva, é a retardada. Tá bom que você já me manda assim, ó. Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Uhul! Aê, pateta!